Duvidou Um, nunca mais o beijo, só vou botar dois Vou manter distância a nossa cama, três Vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha e volto pra você Um, nunca mais o beijo, só vou botar dois Vou manter distância da sua cama, três Vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Se eu passo uma borracha e volto pra você É o melhor do Brasil, tem que respeitar É boné, meu querido Mais uma vez o Tocantins e a Bahia juntos e misturando Chama! Eu passo uma borracha e eu volto pra você Eu não tava preparado, inocente, nem desconfiei E o sofrimento foi dobrado E todo mundo já sabia, menos eu, que tava do seu lado E pra quem me amava loucamente Cê me esqueceu, foi facilmente Mas sem bate esquece, e cê nem lembrou Só me dando caia e eu, amor Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada, você não vale nada Coração de puta, puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada E pra quem me amava loucamente Cê me esqueceu, foi facilmente Mas sem bate esquece, e cê nem lembrou Só me dando caia e eu, amor Você não vale nada Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada, você não vale nada Coração de puta, puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada, você não vale nada Você não vale nada Coração de puta, puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada Vale nada Já tô me preparando pra voltar a ser Invisível pra você Inclusive tá deixando a entender Que eu tenho que ir embora antes de amanhecer Vou me despedindo do seu amor Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena Eita! Você só me ama no... E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me ama no... Uhulita Me prometo que é a última vez Quando vejo a dor outra vez na sua cama no... Uhulita E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me ama no... Daniel O Dias Daniel O Dias Vou me despedindo do seu corpo Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena Você só me ama no E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu E prometo que é a última vez Quando o beijo já tô outra vez pra sua cama no E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me ama no É o dia que eu tenho que respeitar Você só me ama no Cheiro de azarro no ar Na mesa um litro de campare Esperando uma delas ligar Doida pra matar sua vontade Eu não menti pra nenhuma das duas Mais uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voa eu deixo ir aqui cair Fica comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voa eu deixo ir aqui cair Fica comigo Se as duas caíam no teu corpo Se ela não sabe voar Eu não menti pra nenhuma das duas Mais uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voa eu deixo ir aqui cair Fica comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voa eu deixo ir aqui cair Fica comigo Chama no beat Vou jogar as duas pra cima Se nenhuma voar Eu prefiro ficar com a duas E a porta do cabarei abriu Em breve Evolê e Fernandes Em todo o boteco do Brasil Nos cabarei também E ó Toda sexta a mesma coisa Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar Ninguém me segura No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar Bar da mocinha A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dés não mil Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Eita Rapariga é gente fina 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 Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no isqueira dez A melhor coisa que há é encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Conta a noite por aí de vá em vá Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar Eu vou amanhecer, bebe e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Eu vou amanhecer, bebe e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dés não mil Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no isqueira dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez E eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no isqueira dez Chama Eu não sei pra você, mas pra mim Rapariga é só nota dez Dés não mil Chama no grame Eita Chama no grame Chama no grame Anda Toca aquele solo in nojento, vai Toca esse bicho direito, vai Isso Chama no grame Oi Maria Serestinha de bairro é bom demais, ó Hoje é sexta-feira Mais um fim de semana Que ela não liga Não liga Que descrama Carro de som anunciando Lá na mocinha o pau quebrando Hoje é pica Na esquina Tô chegando Alteia Aumente o som Que é só enchendo e derramando Eu vou beber Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado na seresta Desse vazio de bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Do ar mais seis teclado Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Do ar mais seis teclado Uma serestinha de bairro É bom demais É bom demais E eu me acabo Chama Alteia Alteia Aumente o som Que é só enchendo e derramando Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado na seresta Desse vazio de bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Do ar mais seis teclado Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado na seresta Desse vazio de bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Do ar mais seis teclado Ei, seu menino é serestinha de bairro É bom demais E eu me acabo Bora meu filho Tome tua dose Chama Em breve Todo o Boteco do Brasil E nos cabaré também Chegou hein Chegou o Lava Love Catita E o chão cedei Superar de um Estorado Música Eu vou gastar o meu dinheiro Com as quegas no poteiro Eu vou gastar O meu dinheiro Com as quegas no poteiro Só no dré Só no dré Whisky nas ideias Só no dré Foi derramando Gela Só no dré Só no dré Whisky nas ideias Só no dré Só no dré E derramando Gela Eu vou beber, beber, foi lá no cabaré Eu vou beber, vi com as queigas no meu pé Eu vou beber, beber, lá no cabaré Eu vou beber, beber, com as queigas no meu pé Só no dré, só no dré Só no dré, só no dré O uísque nas ideias, só no dré, só no dré E derramando gelas Chegou, hein? Chegou o Lapa, Lá, Lica, Tita Carreta, Jameson, Aguiar A maior da Bahia Eu vou gastar o meu dinheiro, com as queigas no puteiro Eu vou gastar o meu dinheiro, com as queigas no puteiro Só no dré, só no dré O uísque nas ideias, só no dré, só no dré Vou derramando gelas Só no dré, só no dré O uísque nas ideias, só no dré, só no dré E derramando gelas Eu vou beber, beber, voar no cabaré Eu vou beber, beber, com as queigas no puteiro Eu vou beber, beber, voar no cabaré Eu vou beber, beber, com as queigas no meu pé Só no dré, só no dré O uísque nas ideias, só no dré, só no dré Vou derramando gelas Só no dré, só no dré O uísque nas ideias, só no dré, só no dré E derramando gelas Chegou, hein? Chegou o vamba, o love e cadidas Meu dança é esse suíque gostoso e diferente BAM! Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Será? Eu não sei Eu preciso só saber Eita! Chama no grale! Ó! Quantas vezes eu falei Várias vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Chama no grale Evolê Fernandes O pai da seresta Arrocha, meu filho Meus compadres, meus comadres Tamo junto Quantas vezes eu falei Várias vezes Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Os piões da firma Tá marcando presença Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Solidão Chama no grale Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Evolê Fernandes O pai da seresta Do Tocantins Para todo o Brasil